Amor! Amor! O que foi? Chuta! Chuta! Não sei, o que foi? Minha mãe morreu? Não! Não! Muito bom! O que? Ganhei uma Lamborghini? Não! É melhor ainda! O que? Ganhei 100 mil inscritos! Fala, rapaziada! Tudo bom com vocês? 10 mil inscritos! Eu não tenho a noção do quanto é isso! É muito inacreditável pra mim! Eu tô doida já! Muito obrigado a todos! Realidade americana! Aos nossos parceiros! A todos que deixam o seu like! A todos que compartilham, comentam e divulgam pros seus amigos! Não se esqueça, continue dando esse apoio! Porque só assim o Casal América vai esconder cada vez mais! E se não fosse vocês, a gente não tinha chegado aqui hoje! E galera, nós temos o que agora? Paypal! O link tá na descrição! Você que quer nos ajudar! Você que pediu a vaquinha! Vai tá lá! O link é na descrição! Tá escrito Paypal do canal! Acho que é isso! Clica lá! Deixa a sua adoção! A gente quer pegar um notebook ou um computador! Uma câmera melhor! Porque gravar com um celular é complicado! A minha bateria já tá viciando já! E não sei como eu tô conseguindo gravar! Ela vê as vezes quando eu gravo dois videozinhos de 90% já tá com 70%! E é tipo, muito rápido! Entende? Então, você que quer deixar aquele apoio pra gente, vai lá! Deixa a sua adoçãozinha na vaquinha do América Casal! América! América Casal! Para você que quer uma arte no seu canal, um logo muito show de bala! Vai lá e converse com Elvis Volfato! Ele é muito talentoso e o link dele está na descrição! E para receber um desconto, fala o que você viu do canal Casal América! O link do nosso parceiro de canal também tá na descrição! Vão lá, confira o conteúdo deles! E também de página! Nós temos parceiro de página agora também! Que é o MordaNet e Overdosing Music News! Oh my god! Também vou deixar na descrição nossos outros quadros! A gente não só faz resumo como tag e desafio de casal! Tá bom? Vão lá e também assistam esses outros videos! Tá bom, queridão? E não se esqueça de deixar aquele like, favorita, comenta, se inscreve no canal! Para não perder nada e... E compartilhe, hein? Se não! Você sabe, né? Ah, sabe sim! Meto pipoca! Meto mesmo, mano! Tá ligado? E fiquem com o vídeo! Tchum! Açaíou! Uh! Olá, pessoas! Olá! Ah, hoje tá um pouquinho tarde! Não acordamos agora, ok? Já comemos e tudo! Estamos gravando agora porque nós fizemos muito o evento exante hoje! Sim, agora a gente tá indo lá na terapia! Meu amigo e eu! Toda quinta-feira, como vocês sabem! Hoje também a gente vai gravar o desafio de segunda-feira! Vai ficar interessante! Ah, quem ainda não assistiu o vídeo de ontem que saiu 50 Fados sobre nós, vai lá e assista! Tá muito, muito legal! Nosso amiguinho vai com a Comeditiva e tá editando pra nós! Valeu, Eliseu! Tamo junto! Obrigado aí por editar os vídeos, cara! Espero que essa parceria tanto nos ajude como te ajude também! Tá bom? Quem ainda não conhece, vai lá e se inscreve no canal dele, tá? Sim! Ele tem um canal muito engraçado, muito legal! É! Infelizmente ele não tem um nome muito bom, né? Mas, coitadinho! É verdade! Ajuda em dando inscritos pra ele! Já que ele não tem um nome tão bom, dê inscritos pra eles, né? Sempre ele não ficar... Bem triste! É verdade! Um abraço, cara! Sim! E vamos ver o que vai decorrer hoje em dia aí! Provavelmente vai ser isso hoje! E depois... Não sei, talvez a gente vai numa morte, eu não sei! Olha, não é culpa dele que eu não tô falando muito aqui! Eu já tô cansada! Sim! Por causa dos remédios? Por causa dos remédios, sim! Eu... Alguém estressa muito ela às vezes aqui, sabe? É! Mas agora eu tô com vontade de dormir! Ah! Sempre! Sempre! Eu quero nadar agora! Bom, enfim! A gente vai ver qual que é aí! Da onde a gente voltar! Da onde nós vermos! Nós mostraremos pra vocês! O que que a gente vai fazer agora? Competir! E quem vai ganhar? Quem sabe! Na verdade eles já viram, né gente? Mas... É... O desafio do paladar! Eu acho que isso vai ser... Muito divertido! A gente vai desafiar... Cada um vai ter 5 itens! E vai ter que descobrir com os olhos vendados o que que é! Uhum! Ah! E quem perder vai ter que comer um pãozinho com pasta de dente! Ah! Que delícia! Algo tão fácil! É! É! A gente vai fazer o desafio! Talvez a gente só volte amanhã! Porque já são 10... Quase 11 horas! Uhum! Então é gravar... Upar os vídeos e descansar! Exatamente! Que eu tô bem quebrado gente! Sinceramente! Eu tô... Eu também! Tô no limite! Eu tô pior que para! Mas sábado a gente vai no banco! Pegar as coisinhas do PayPal pra vocês! Fazer o que quiserem! Querem ajudar! Não querem ajudar! Vocês é que sabem! Eu não vou parar de fazer vídeos! Mas... Seria uma ajuda gigante, né? Pra ter mais amor pra essa menina! Porque não tá tendo! Uhum! É tipo... Difícil ficar muito tempo com ela! Mas vamos que vamos! Se não estamos é porque não vamos, né? Isso! Até amanhã! Fala galera! Ontem nós não gravamos, né? Bom dia! Bom dia! Não dá pra uma sala que tá escopando a qualidade! Mas... Ontem a gente não gravou! Ah! Escovinho! É assim todo dia gente! Força! Olha lá! Ah velho! Eu treinei ela aí muito bem! Nós não gravamos nada ontem! Porque a gente fez a tag! Uhum! Não vou falar o nome! Vocês vão ver aí em breve! Ok? Exato! Na quinta-feira! Exato! Aí ficou hilário! Bem engraçado! E... A gente vai agora no... No banco! Resolver as coisas lá da... Do Paypal! Vamos lá resolver os coisinhos do Paypal! Né? Vamos lá resolver os coisinhos do Paypal! E depois não sei se a gente vai comer em algum lugar! Ou se vai em algum lugar! Nós fomos! Mas a gente vai no mercado também! E nós fomos comer! Eu não vou me divertir a versão de comer, gente! E depois eu que sou gordo! É isso! Né? Estamos quase chegando em 10 mil! E baixem o aplicativo porque a comemoração vai ser uma live dos 10 mil inscritos! Tá bom? Sim! O aplicativo que eu falei no resumo anterior que saiu aí! Uhum! Que é o Periscope! Periscope! Ok? A gente tem que ter um outro que o rapaz falou que é upper.in Mas eu testei e é horrível! O Periscope é ruim! É ruim! Mas é melhor! É tipo... Não é ruim! A live funciona bem! Era óbvio que no canal seria muito melhor! Sim! Mas é o que a gente tem pra usar agora! E... A live sempre funciona nesse aplicativo! O problema é simplesmente que o aplicativo é muito, muito simples! É só isso! Sim! Muito simples! É... E o jeito que a gente vai fazer pra responder vocês, que não dá pra ler muito na live, é... Eu jogar um post lá na nossa página no Facebook, vocês fazerem as perguntas e a gente ir respondendo! Uhum! Tá bom? Tamo junto! Até daqui a pouco eu não vou! It's raining, man! Hallelujah! Não! 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 Já resolvemos as coisas do banco... E agora nós podemos confirmar a nossa conta no Paypal? Vamos fazer tudo certinho lá no Paypal? Então... No final desse vídeo, ou no começo, não sei onde eu vou colocar, porque eu não sei aonde... Eu vou colocar explicando pra vocês... E o link vai tá aí na descrição, provavelmente! E a minha sogra quer me matar! Do coração! O que é o seu problema? O que é o seu problema? O que é o seu problema? Qual é a diferença entre o... Entre o sol e a chuva? Claro! Hã? Claro! Se aqui nevasse você esquiava? Não! Você gosta de comida mexicana? Não me deixe! Me deixe em casa, meu amor! Mas pegue a comida... Eu não pegue a comida! Tão indo agora... ...o restaurante mexicano. Ok! Ok, vamos lá. Só dorme e come. Gordo. Já está. Comendo. Ela está tirando a fotinha dos pães que a gente pegou. Os pãozinhos são muito bons. Pra vocês terem uma noção, aqui atrás é a parte só de doces. Ali onde está aquele negócio de cima pintado é a parte de carnes e coisas. E lá no fundo são as verduras. Cara, isso aqui tem muita coisa pra você pegar. Ela pegou hamburguerzinho, carne de porco, batata doce. Acabou, mostra aí pra gente. Não, sobe aqui, sobe aqui. Tamarão, frito, batata doce com marshmallow em cima. Algo bem tradicional aqui. Mini hamburgo, carne de porco e stuffing. Que é muito normal aqui na época do Natal e... E Thanksgiving. Thanksgiving. O meu eu peguei... É a mesma coisa que ela que é o camarão. Carne de porco. Atum. Peguei também hamburguerzinho. Carne de porco. Se não pega e depois não tem mais. Só depois das quatro. Uhum. Talvez a gente vai ficar aqui até depois das quatro, né? Não sei. Pra comer carne. Eu gosto no meio aqui. Tem tanta comida com chocolate. Gente. Olha no meio da gente o que que tem lá atrás. Uma torre de chocolate que você pode passar marshmallow, você pode passar morango. Uhum. Eu... Eu não curti. É um chocolate muito artificial. Mas tem uma tortinha de chocolate aqui. Que hoje eu vou comer uns dois pedaços. Porque eu fiquei com muita vontade da outra vez e eu não comi. É a melhor torta. A gente vai mostrar pra vocês depois, tá bom? Mostra pras pessoas essa torta. Não. Só pega a tortinha. Uhum. Galera, se vocês vieram aqui no Golden Corral, comam essa torta. É o que? Chocolate. É a melhor. Nens. É a melhor coisa. A melhor coisa. Você nem sente a Wendor, na verdade. Eu sinto. Eu sinto mais o chocolate. Hum. Mas muito boa. O que? Pra mim é o melhor doce que eles têm. Sabe o que eu sinto? A densidade. É maravilhoso. Tá tudo ótimo, hein? Quantas vezes você já comeu? Quais pedaços de torta você vai comer? Com quantos paus faz uma canoa? Viu? Ela tá aprendendo bastante inglês e português, gente. Então, tá tranquila. Eles gostam de ver minha cara assim, não é? O que? Com quantos paus você faz uma canoa? Com quantos paus você faz uma canoa? Até porque a gente volta, acho que a gente vai no mercado, né? Uhum. E vou voltar com os preços também que a gente pagou hoje aqui, tá bom? Bom, acabamos de sair daqui do Golden Corral. E como sempre eu te mostro os preços pra vocês. Já acho que é a segunda ou terceira vez ou quarta, quinta, sexta vez que a gente vem aqui. Nós amamos o Golden Corral. Uhum. Mas uma coisa que hoje, por causa do horário que a gente vem mais cedo, é mais barato. Sim. Então, o valor pros três, os três beberam água. Sim. Então, a água de graça. O valor total foi esse aqui, ó. Com taxa e com tudo, ó. Ui, solo. Pra baixo. Tá vendo aqui, gente? 27 dólares e quase 28. Com taxa, a taxa foi quanto? 2,37. Tá bom? Isso. É isso, gente. Mas venham e comam aquela tortinha, porque a tortinha é ó... Incrível. Incrível. Agora a gente tá indo pra casa. Nós vamos fazer a lista do mercado e depois a gente vai pro mercado ver o que vai gravar lá também, né? Não sei. Vamos ver. Uhum. E agora a gente vai dormir, porque estamos com sono. Olá. Bom, já fomos no mercado, né? Fizemos um monte de compra, né? Um monte de coisa. Não. Não. Chegamos em casa e a mãe dela tava cansada. O plano é dormir só uma ou duas horas da manhã. E agora são oito horas da noite. Foi o horário que a gente acordou. Incrível, né? O mercado ficou pra amanhã. Vamos comer fora amanhã também, em algum lugar. E assistir WWI e PPV. Eu falei só, cara. Não que tu goste, que eu sei. Que tem muita gordurice pra comer aqui na hora do PPV. É verdade. Eu adoro quando eu assisti essa WWI, porque eu fico aí comendo chocolate, comendo bolacha, comendo sorvete, comendo pipoca. Eu passo três horinhas comendo muita comida. E ele fica assistindo. Nós estamos aqui, ó, no Paypal. Vocês estão vendo aí. A gente já conseguiu lá o código no banco. Esquecemos de falar pra vocês. Ou falamos, não lembro se a gente falou. Falamos. Mas... Estamos aqui. Vamos tentar criar. Se criar, você já sabe, porque a gente falou no começo do vídeo aí. Né? O... Gordinha. E ela só dorme. E ela só dorme. Vocês viram a foto que eu postei no Instagram, né? Ela não sabe ainda. Ela não sabe ainda. Mas eu postei... O que você postou? O que você postou, Daniel? Uma fotinha no Instagram você dormindo que nem um... Espera aí. O que você... Você tava assim, ó. Cadê ela, gente? Eu vou embora, senão vou apanhar a gente. Tchau. Se liga nesse cachorrinho bonitinho que ele faz quando volta, quando a gente vai limpar ele. Olha só. Vai ser bom. O que, Barclay? Vai ser bom. Show yourself. Oi, Tarty, gente. Hiya! Tá chovendo de novo. Só chove nessa terra agora. Tá. Tá louco? Vem logo o verão. Estamos indo comer em algum lugar. Não sabemos ainda qual. Exato. Como sempre, só comida nesse canal. Dois gordos. De coração. E um gordo de gordo mesmo. Mais tarde, então, a gente vai no Audis. Se der tempo, eu não sei. E é isso. Vamos ver se a gente vai comer. Né, gordo? Tá com fome? Óbvio. Sempre tô com fome. E vai dormir, né? Não, acho que não, gente. Eu tô pensando em um dia eu queria uma blusa. Come e dorme. Ela assim com um sanduíche na boca. Hashtag. Hebe dorme e come. Hebe é A-B-I, tá, gente? Não é E-B-I. Hebe de Hebe Camargo. Não é isso, tá bom, gente? É A-B-I. 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 Eu não vou falar o que é. Alguns já sabem, mas eu não vou falar o que é. Descubram. Investigem. Vocês adoram investigar, né? Onde a gente vai comer, gorda? Quincun, mexican, estrada e cantina. Eu nunca fui, tá? Primeira vez que eu tô indo. Eu fui. E no canal, primeira vez também. Sempre faz, eu acho, um ano. Mais que um ano que eu não comi assim. E a mãe dela decidiu vir aqui, ver se é barato, né? E vamos comer aqui. Ontem a gente ia comer com isso que ela não foi, mas hoje a gente vai. Hoje nós vamos. Ah, vamos. Vamos sim. Ah, vamos. Vamos sim, vamos. Chega. Tá. Vamos lá. Parece ser bem típico mexicano mesmo. Estilo. Vamos ver. Vamos ver qual que é. Demorou? Lá dentro tem que te mostrar comida, como sempre, gordolícias. E minha sogra, ela faz umas 15 manobras pra entrar com o carro. Uhum. Olha lá, já é 15ª. Ih, já foi pra... Ih, 11ª. Bateu. Já era. Tá um pouquinho escuro, né? Mas, como sempre, vem aqui, ó. Isso aqui sempre vem, gente. E o molhinho. O que que houve? Uma piada que eu não vou traduzir. Tá. E aí? Dê o meu. Dê o meu. Oi! O YouTube vai deletar o nosso livro se eu traduzir. Ah. Querendo roubar a comida do buffet que já passou. Olha isso. Como é que é a comida mexicana? A gente põe muita pimenta, pão em boca. Sempre para pessoas? Para pessoas. Olha o barulho. Obrigado, hein. Adoro esse povo mexicano. Vamos fazer os pedidos. Mostrar pra vocês se é pra mostrar. E vou jogar um já. A gente pediu de sempre, né, amor? Só que agora é um pouquinho diferente que é... Farritas mista. Quer dizer que vem com carne. Vem com frango. E camarão. O que você... O que você pediu? O que você pediu? Eu não sei. Vegetariana D. Vegetariana alguma coisa D. Não sabemos o que é. O que vem? Tem uma quesadinha. Eu não me lembro. Tem uma quesadinha. Eu não me lembro. Ok. Quando chegar... Les mostra o leprato. O que? Ok. Ok. Olha o tanto de comida. É incrível. Isso são... É um prato meio dela só. E um só da Fur. Tudo isso. Vocês vão ver quanto que a gente vai pagar. O Luiz lá, o Suzy lá do Fala Sério Suzy. Suzy, Suzy. Sei lá como vocês falam. Ele pagou pouquinha coisa ainda. Dois... Bebidas. Pagou 170 reais. Vamos ver quanto a gente vai pagar aqui. Elas estão morrendo de fama. Eu estou. Eu estou gravando e elas estão desesperadas. Vamos comer daqui a pouco a gente volta com o preço. Pode pagar de falar. Porque eu quero comer. Galera, ainda sobrou. Olha isso. Provavelmente vai pagar o que? 30? 30 e pouco? Aqui os pratos todos. Vamos ver. Já comemos. Estamos aqui fora. Já pagamos. Está lá atrás o nome do restaurante. Cancun. Quem quiser vir aqui em Nashville. É. Um bom restaurante. É. O garçom. No começo ele foi um pouquinho namorado. Mas como começamos a falar português. Português com ele. E ele ficou animado. É. Ele não entendeu tudo mais. Mas foi divertido. E é muito divertido fazer isso. Aquela comida toda que vocês viram que a gente comeu. Eu mostrei o valor que a gente pagou para eles. A gente bebeu água todo mundo. Então é de graça. Mas comemos tanto e temos. Ainda sobrou. Olha ali. Tem duas caixas de. De sobra. De sobra. Tá. Então esse é o valor aqui ó. Foi. 30. Quase. Quase 34 valores. Sim. E com taxa. Com tudo. Exato. Tá bom? É isso aí véi. Comemos muito. E ainda sobrou todo. Satisfitíssimo. Eu tô. É isso aí Luiz. É isso aí Luiz. O sushi. Lá do. Fala sério o sushi. Vem pra América. Cara. Olha quanto a gente comeu. Sobrou ainda. Vocês que gostam aí. Que eu vi os 50 fatos deles lá. Gostam muito de comida mexicana. Que é. Não é caro não véi. Pra 3 pessoas esse valor. Olha. Ótimo. De fato. Eu acho que 4 pessoas podem comer. Fácil. Muito bem. O nosso prato acho que dá pra 3 pessoas. Ou 4. Dizem que isso dá pra 2 pessoas. Mas não. Bom. Diretamente do mercado. Sim. Vamos. Partiu. Falou. Adiós. Até logo. Ela salvoeta. Já estamos aqui no Aldi. Ai. A bigange tá indo no banheiro. Olha lá. Vai fazer com vocês assim. Muita ou pouca? Daniel. Eu perguntei isso no YouTube. Por que? Eu vou por isso no vídeo. Vai lá hein. Vai fazer seu número 2. É número 2 ou número 1? Número 3. Mano mata o meu filho. Au. Vai lá. Vai lá. E aí daqui a gente mostra pra vocês algumas coisas. Vai lá. Vocês perguntam às vezes como que é a cultura aqui. Quais são as pessoas aqui. Eu sempre falei que as pessoas aqui são mais fechadas né. Bom. Afinal encontramos alguém que não é fechada. Numa pouco. Eu tô aqui com o pé quebrado né. Coitada. Sou eu. E essa moça. Cheia de alegria e felicidade. Olhou pra mim e falou. Ai queridinha. Coitada. Eu vou mostrar uma coisinha pra eles. Da coca. Galera. A coca cola. Às vezes tá 1 dólar em outros lugares. Aqui é 1,45. Hoje tá na promoção lá ó. Tá vendo? 1,25. Cada coquinha. Eu nem sei mais o que mostrar pra vocês no mercado cara. Tô tentando ter ideia aqui pra mostrar algo. Mas esse mercado é pequeno demais. Muito pequeno. E agora tem um vovôzinho atrás da gente. Mas olha. Vovôzinho. Oi vovô. Mas olha. Se ela quer falar mais coisas sobre meu pé. Mander mais algum. Acho que o vovô gostou de aparecer na nossa gravação. Olha lá. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. A gente mostra pra eles né. Uhum. Voltamos já. Bom uma coisa que vocês comem muito aí no Brasil. Eu não sei quanto que tá no Brasil agora tá. Mas um aqui. Um aqui de. Quanto que dá 4 libras? Oito quilos. Dois quilos. Dois quilos. Tem que fazer? Tem. Dois quilos. Um feijão. É tipo carioca. Uhum. Tá. Dois quilos é esse preço aqui ó. Tá aí o valor ó. E olha o nominho. Que bonito gente. Que nominhozinho. Lindo né. Pinto Beans. O feijão que cresce mais rápido e longo. E também tem o feijão que é o Black Beans né. O Ebulo lindo. E é um pouquinho mais barato. É 1,99. O que é Pueblo? Pueblo? Não faço ideia. Eu não faço ideia. Pabllo talvez. Sei lá. Pueblo. E o outro é Benita Pinto Beans. Ai ela ganha um Pinto. Olha lá. Tá estrelinha. Tá estrelinha. Não quer falar com as pessoas. Vai lá. Tchau. Coitada gente. Complicada. E aqui não tem cadeira de rodas. O que que você vai comprar pras pessoas? Fala pras pessoas. O que você compra hoje? Eu compro comida hoje. O que mais? Que tipo? O que mais? O que mais? Olha no baguinho. Diga para o baguinho. Potatoes. Corn. Tomatoes. Pepeiros. Ok. Coca-Cola. 1 Coca-Cola. Ok. Milho. O que? Batata. 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 Ok. Ketchup. Ketchupi. 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 Fala pras pessoas o que que é isso. O que que é? O que que é? Carrots. Cenoura. Cenoura? Isso. Parece uma cenoura. Cenoura. Igual o que os rábis comem. Os rábis comem. Sim, os rábis comem. Oh, uau. Tchau. 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 Diga para as pessoas. Como é que é vlogar em cima do hidredom dentro do mercado? Muito legal. É mesmo? É ótimo porque eu tô confortável. Tô sendo bem solta, pintada. Ainda mais um tempo. Cheio de comida. Eu não compraria esse hidredom, sabe por quê? Por quê? Porque eu sei que você já soltou três peidos aí. Eu não peidei. Eu não peidei. Ó, vocês tão vendo esse bagulho aqui no olho, ó? Dela aqui? Não fui eu, tá gente? Não, fui... Depois foi... Foi no próximo... Numa próxima tag que eles vão ver aí. Eu me machuquei e vocês vão saber por quê. Mas eu fiz. Não fui eu. Eu mesma. Fala. Oi. O quê? Não entendi o que você tá falando. Aqui nos Estados Unidos, é um pote desse, ó. Tá vendo? Com doze desse sorvete. Dois dólares. Normal. Aqui é normal, mas no Brasil provavelmente um desses ia ser quase uns oito reais ou mais. Eu acho, eu não sei. Digam aí nos comentários, tá bom? Eu não sei. Só comem. Ih, tá com a muleta aí com o bagulho na mão e balançando. Tá bom, gente? Quando a gente chega no carrinho, a gente mostra. Galera, esse é o tanto de coisas que a gente pegou até agora, tá vendo? E amanhã a gente vai pegar mais, né? No Kroger, talvez. É. Isso vai acabar logo a mão. Eu vou comer muito. Gorda. E vamos mostrar pra vocês quanto foi tudo, tá bom? Então, gente, eu achei um banquinho aqui. Eu tô sentada, eu tô preguiçosa. Então, nós terminamos e eles estão colocando tudo nos saquinhos da loja. Aqui nessa loja você tem que fazer tudo. sozinho. Elas só passam as coisas e você paga e depois você tem que decidir quais comidas vão por qual saco e tal. Mas enfim, é isso aqui que nós pagamos para tudo aquilo. Um carrinho cheio de comida. É. 112 dólares e 16 centavos. E tá aparecendo aqui embaixo, 152. Isso é porque minha mãe tirou 40 dólares do banco. Isso não foi o total. O total foi 112 dólares. Um carrinho cheio de comida. Completamente cheio. E lá. Elas estão ali. Se divertindo. Quando está na... Daniel tá falando assim. Parece tudo o que ela fala. E ali não tá entendendo nada. Coração desmatrando. Tomando chupa nesse futebol. Olha que divertido. Tá gostando? Quer morrer? Tá gostando? Tá gostando. Ela falou que ela tá tomando o banho. Tô tomando o banho. Dela, hoje. Ok. Divertido, hein? É bom, pô. Quem vai levar ela pra cima? Que depois. Divertido. Eu não posso respirar. Agora. Eu não posso respirar. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. explicando mais um resumo pra vocês. Esperando que vocês tenham gostado. Deixem aquele like. Pra nos divulgar mais e mais, galera. Exato. O like é como se fosse. Gostei do trabalho desse casal. Quero que eles cresçam mais. Tá bom? Favorita também que isso ajuda muito. E compartilha principalmente. Ok? Antes dos salves. Por favor. Cliquem aqui. E conheça o canal do nosso parceiro. Que agora está. Desempregado. Cara. Eu vou te ajudar. Galera. Clica aqui. E faça dele um youtuber agora. Faça ele chegar. Sei lá. 3 mil. Ele faz seu. Ele faz vídeo todos. Os dias. Os dias inteiros. Ele é um barbudo. Gostosinho. Não mais agora. Né? Porque. Já não tem cabelo. Já perdeu a barba. O que que é a próxima vez que ele vai perder? E também da sua esposa Mônica. E da boneca. Cachorrinha. Então. Clica galera. Clica. Se inscreve lá. Se vocês gostam do Casal América. Vocês vão gostar do Falar Sério Sussi. Também. Ok? Falem que vocês vieram do Casal América. Ok? Dê aquele apoio pra ele. Por favor. Que ele perdeu o emprego. E ele precisa desse apoio. Tá bom? Vai lá. E clica. Por favor. Vai logo. E agora. Salves e abraços para. Renan Macedo de São Paulo. Capital. Ele falou que tava com depressão e nos assiste. E ele tá saindo dessa depressão. Cara. Que bom que a gente ajudou nessa parte. A gente fica muito feliz. Sim. E cara. Lute contra isso que é uma coisa horrível. Pessoas na minha família já tiveram. Eu tenho. Ela tem também. Força. Eu sei como que é. Você consegue vencer isso. Você é forte. É isso aí. Muito obrigada. Gabriel Canini. Gabriel Canini e o pai Elson que vai fazer cirurgia na hérnia de Lagos Santa Catarina. Os dois assistem a gente juntos. Cara, força aí. Vai dar tudo certo. Se já fez. Ótimo. Augusto Silva de Itajaí, Santa Catarina. Lucas Felipe Belo Horizonte. Cássio Teles. Ronaldo Quirino de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Eduardo Trevisan de Jundiaí, São Paulo, terra do MMV. Fernando Vicari João Interior, São Paulo. Henrique Ribeiro de Cajamar, São Paulo. Daniel Costa, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. William Giovanni. Lucas de Beto Stopa, Laje Santa Catarina. Isaac Emery de Campina Grande, Paraíba. Arthur Oliveira de uma cidade que tem um nome tão fácil para eu falar. Muito legal. Adorei sua cidade. Itaquaquecetuba, São Paulo. Augusto Ferreira de Cascavel, Paraná. Blinden Pacheco, Rio Grande do Sul. Deori de Vila Velha e Espírito Santo. Hansen Bispo. Thiago Roisman Chacon de Castro, Jacareí, São Paulo. E por último, Petronilo Neto. E é isso, galera. Muito obrigado. Continuem dentro daquele apoio maravilhoso. Vamos chegar logo em 20k, se Deus quiser, né? E, lembrando, em breve, live dos 10k. Hein? Hein? Baixem o aplicativo que está aí na descrição do Periscope, ok? Que nós vamos estar programando para essa semana ainda uma live com vocês. Talvez seja na sexta ou no sábado. Não sabemos o horário. Deixem aí embaixo qual é o melhor horário para vocês. Lembrando que são duas horas de diferença, tá? Se aqui são seis horas, aí no Brasil são oito. Então, falem o horário para a gente do Brasil. Vamos ver se dá para fazer, tá bom? E fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri